Olá, este é o vídeo tutorial de montagem da mesa expansível. O produto chegará até você desta forma, sendo muito bem embalado e cuidado para que não haja danificações. Abrindo os pacotes e retirando a embalagem, você encontrará a chapa da mesa expansível, 4 pés laterais, conjunto de 10 chapas para expandir a mesa, 2 pés centrais que servem de suporte para as chapas. Primeiramente, faça a abertura da chapa principal para facilitar a fixação dos pés de apoio da mesa. Posicione cada pé de apoio identificado conforme o número indicado em cada canto da chapa principal e fixe com os parafusos utilizando uma chave tipo Philips. Depois de fixar os 4 pés de apoio na chapa principal, faça o fechamento dela para a fixação do suporte inferior da mesa. Lembre-se de alinhar as abas de abertura. Posicione a primeira parte do suporte nas perfurações indicadas conforme o vídeo, deixando o lado que possui o gancho voltado para o centro da mesa. Fixe o suporte com os parafusos utilizando a chave tipo Philips. Após isso, posicione a segunda parte do suporte nas perfurações indicadas conforme o vídeo, deixando o lado que possui o gancho voltado para o centro da mesa. Fixe a segunda parte do suporte com os parafusos utilizando uma chave tipo Philips. Coloque a corrente para unir as duas partes do suporte. Vire a mesa com os pés de apoio voltados para baixo e coloque as chapas extras no suporte inferior. Faça a abertura da mesa para facilitar a armazenagem das chapas. Para finalizar, feche a estrutura da mesa. Caso queira aumentar o comprimento de sua mesa, faça a abertura da estrutura da mesa e posicione quantas chapas extras preferir, encaixando umas nas outras e fazendo o fechamento da estrutura da mesa. Está pronto! Qualquer dúvida, entre em contato pelo SAC.